Esse ano tá sendo um vídeo atrás do outro, presta atenção. A gente começou voando, tava aqui viajando, tava pensando o que que eu vou comer primeiro aqui. Porque vocês não tem noção, a gente veio hoje em um rodízio japonês mais caro de São Paulo. Mais caro, eu acho na verdade. Enfim, depois vocês vão comentar aí se é mais caro ou não, mas eu acho que é. Eu nunca vi mais caro que esse. Mas é rodízio, viu gente? Porque a Lacarte, sim, tem mais caro. É, a Lacarte tem mais caro. Porque a Lacarte é infinito, né? É, é a Lacarte. Você vai assim, ó. Você vai pedindo. Vai que vai. Sushizinho aqui, fio de ganho ali, sushizinho aqui e tal. E hoje a gente tá aqui no Sushi Nami, que fica em Moema, zona sul de São Paulo. E aqui é um rodízio, então você come à vontade. E aqui é um pouquinho diferente, porque você vai pedindo o que você quer aqui no tablet. Então eu te perdi como se fosse um alacarte, porque você pede o que você quer, sabe? É, um alacarte com tudo incluso. Então é um alacarte com tudo incluso. E vem um milhão de coisas que você nem quer comer. Gente, eu acho isso incrível, porque aqui você pede exatamente o que você quer comer. E hoje a gente veio preparado. Na verdade, a gente tá sempre preparado, né? A gente tá sempre preparado. Já veio aqui, ó, um sunomono. Eu não sei, mas dizem que... Abre o apetite. Abre o apetite. Não sei se é real. E o shoyuzinho light? Eu não vou comer. Pra manter fit. Como se a gente não fosse comer 20 quilos de arroz. Não, mas eu vou falar uma coisa. Eu gosto mais do shoyu light. O gosto. O gosto, né? Não só do light. Eu acho o outro muito salgado, assim. É. Eu prefiro. Eu acho que ele é light por conta do sódio mesmo, né? Ele tem menos sódio. Deve ser. Mas eu gosto mais do gosto desse. E é isso. A gente nem escolheu nada. A gente tá aqui no sunomono. E a gente já vai escolher aqui, mostrando pra vocês. Tem entradas quentes, grelhados, entradas frias, yakisobas, temaki, sashimis, cheese e nigiris, enroladinhos tradicionais, enroladinhos especiais, sobremesas e sorvete artesanais. Meu Deus do céu. Eu vou perguntar pro cara quantos pratos tem. Ah, você pode contar se você quiser. Tá tudo aqui, ó. Tá tudo aqui. Você pode contar, ó. Ou a gente pede todos. Indicada de tudo. Será? Não, não. Ah, mas é que você queria mesmo. Não, deve ser sem pratos. Eu acho que a gente pode começar aqui na ordem. Tipo, começar nas entradas quentes, né? Sim. Vamos pedir, então, o que a gente mais gosta. E já chegou, minha gente. Começamos super bem aqui. Tem umas friturinhas, né? A gente pediu, acho que nem cinco minutos. É. A gente vai começar com as friturinhas, ó. É o mais saudável. O bolão, né? É. Vamos ver esse aqui. Se ele tá prometendo e vai entregar. Bem crocante, como deu pra ouvir. Não pareceu, tá um queijudo. O queijo já tá frio. O queijo tá frio. Ah, ufa. Que tristeza, hein? Tá frio. Começou mal, hein? Tá gostoso. É um queijo gostoso, mas tá frio. Chateada. Isso significa que ele já tava pronto. Eles só trouxeram. Não, mas calma, gente. Tem mais coisa. Vamos ver se esse daí vale a pena. Esse aqui é o wonton. É uma massinha mesmo, bem parecida com o rolinho, né? E recheado de camarão e salmão. E ela é levemente apimentada, mas realmente tá fria também. Não tá quente. Ó, eu lembro que da última vez que eu vim com as minhas amigas, eu queimei a boca disso aqui. Acho que eles precisam achar um meio termo aí. Não, meio termo não. É que veio quente, eu não quis esperar. Tem que vir quente. É. Mas, ó... É, bem recheado. Por isso, obrigada. Bem recheada, né? Sim. E chegou o temakão. É o temak, tem que comer logo o que pede, né? É. Porque senão a alga fica... Muxa. Fica muxa. Eu já vou morder, eu já falo o que é. Hum! Gente, esse daí é o temak do chef. A gente já veio uma vez e comeu ele. Ó, ele tem couve em cima, né? Aí tem shimeji. Salmão. Não tem arroz. E é um molho especial do chef. Esse molho ele tem depois num outro... Um outro sachinis que a gente vai pedir. E ele é isso. Ele é um temak sem arroz com esse molhinho. E eu acho que o que faz ele especial é o molhinho do chef. E a... Não, na verdade eu acho que é o conjunto. Com a couve em cima, dar o croque, o syrup. É o meu temak preferido. E tem também... Eu vou até rolar aqui porque eu esqueci. É, ver certinho. Aí chegaram as nossas giosas aqui também, que a gente pediu no vapor. É, mas também tem frita e tal. Eu acho que seria legal a gente falar, tipo, o que a gente não pediu, a gente falar que tem. Pra mostrar, vou falar pra eles. É. Nossa, mas eu acho que o vídeo vai ficar longo também. Ó, gente, o salmão ele é empanado, tá? Então ele dá esse croque de salmão empanado com a couve frita. O shimeji, você pode ter esse shimeji também se você não gostar, tá? Sim. E o molho do chef. Nossa, eu gosto muito desse temak. É que também se não for um shimeji, vai ser um temak com salmão grelhado com o molho do chef. Empanado. Ah, é empanado. Bom? Aprovado? A Carol não tá nem falando, então acho que sim. Vou comer uns 10 desse. Nossa senhora. Calma que tem 20 milhões de pratos, viu? Agora uma coisa muito chique, que não tem nem muitos rodízios, que são vieiras. 30 minutos. O que é vieira? Fala aí. É um molusco? É um molusco. Que isso? É um fuzumar e ela é... Essa vieira é canadense grelhada no azeite. Daí ela vem fazer... Vocês viram aí o take, né? Fica menorzinha, pega maior aí. Obrigada. Ó. Vieira zona? Gostosa? Cara, a vieira é muito bom. Eu gosto muito de vieira, mas eu vou ser bem sério, eu prefiro a vieira crua. Uhum. Mas também tem essa opção. É, eu prefiro crua também, mas assim é muito boa. Eu gosto bastante de vieira. Dá pra ficar comendo... Aqui você pode, né? É, isso é verdade. Ó, enquanto o Edu vai comendo aí, vê se você gosta aí do shimeji, das coisas, vou falar o que tem. Tem o edamame. Vocês sabem o que é edamame, gente? É isso aqui, ó. É tipo um amendoim. Na verdade, chama só de japonesa com flor de sal. Mas você come como se fosse um amendoim, porque você vai zoom, zoom, vai comendo e enfim. Então a gente nunca pede, porque aí vai encher nosso estômago e a gente não vai comer o resto. Aí tem o shimeji que a gente pediu, que são cogumelos. Chapa de frutos do mar. Shiitake com frutos do mar. Shiitake é cogumelo também. Gyoza. Aí a gyoza. Mostra a gyoza aí pra eles. A gyoza tem a opção no vapor, que foi o que a gente escolheu. Frita e... E a jakeira no vapor. Assada. Assada? Assada. Não lembro de termos do assado. É. Aí o harumaki, que é o rolinho de queijo. Camarão empanado. Lula empanada. Wonton, que é aquele que a gente comeu, que era a trouxinha. Tempura de legumes, que são legumes empanados. Misushiro, que é a sopinha. Gohan, o arroz. Essa sopinha é mais digestiva, né? Pra depois. Na verdade, não, né? Na verdade, alguns falam pra comer junto. Mas eu também não peço no rodízio, porque senão vai encher muito. E o yakimesh, arroz temperado com legumes e ovo, ó. Deixa eu ver. Então tem duas opções de arroz aqui também. Isso é bem legal. Geralmente não tem os rodízios, né? Mostra aí a gyoza pra nós. Ó, gente. Bem gostosinha, saborosa. Gostei. É, ela é a suína, né? Uhum. E tem, eu acho que de legumes, se eu não me engano, aqui também. Tem, tem de legumes que a gente viu. Nossa, bem saborosa, viu? Gostei bastante. Agora eu acabei de pedir as entradas frias. Isso só foi entrada quente e também os grelhados. Fala pra eles o que tem de grelhado. Porque de grelhado eu só pedi as vieiras. Porque eu não gosto muito de salmão grelhado no rodízio. Mas tem várias opções aqui. Tem salmão, enxuva. Salmão grelhado, enxuva grelhado, enxuva negra grelhada, legumes grelhados. Salmão grelhado, filé de frango grelhado, filé mignon empanado, filé de frango empanado e só. Assim, ó. Quem não come peixe cru num rodízio desse, até que se vira bem. Tem várias opções que não são peixe cru. É verdade. Eu não sei, né? Eu não acho que seria uma opção bacana. Porque, tipo, você tá pagando um valor. Depois a gente vai falar pra vocês quanto que é. Você tá pagando um valor pra você comer peixe. Tipo, peixe cru. Peixe de qualidade. Então, tipo, não compensa, né? Às vezes é melhor você que não come peixe. É melhor você pegar esse seu dinheirinho e ir num rodízio de carne, né? É o seu dinheirão. Com o seu saco de dinheiro. Caraca, tem prata agora, hein? Meu Deus do céu, quase não coube na mesa. É verdade. Eu não sei nem por onde começar. Mas é que também alisei num pratão, tipo... Olha isso aqui, né? Olha o desperdício de espaço. Tão singelo, né? Gente, qual que eu começo? A gente pediu todas as entradas frias. Não, acho que quase todas. Só tem uma que a gente não pediu. Vou mostrar pra vocês. Uhum. Eu acho que eu vou comer esse aqui primeiro. Que que é esse aí? Vou só ver ele, Fih. Lógico que eu sei. É um tartar de atum. E aqui em cima tem ovas. Hummm. Hummm. Olha o meu negocinho pra colocar o shoyu. O que tá do seu lado? Que lado? Tem um negocinho de shoyu. Eu achei que era o shoyu. Ih, sumiu. Levaram. Eu não, mas o Edu faz aquela mistureba. Ele coloca shoyu com a sábio e junta, não? Bom, não. Vou pedir pra ele. Acho que levaram sem querer. Agora sim. Engraçado que esse shoyu, ele é meio... Ele tem uma textura diferente. É, de siro? Ele realmente não é tão líquido. Ele não é tão líquido, né? É. Coloquei aqui pra molhar. Ele tá gostosinho. Eu pensei que fosse ser picante, mas eu acho que não é esse que é picante, não. Hummm. Nossa, realmente esse shoyu é muito bom, ó. É esse aqui, ó, gente. Tão lendo aí? Hummm. Mentira, tem em português. Tartar. Ai, gente, eu vou nesse aqui já. Esse aqui é o tatáque de atum também. Hummm. Então, é um atum fatiado. E aí, em cima, é o mesmo molhinho do temaki que a gente já pediu. E ele tá maçaricado, o atum. É. Um molhinho. Ele tem uma cara muito bonita, né? Não. Mas eu juro pra vocês que é muito gostoso. E eu nunca comi esse molhinho em outro lugar. Tipo, é muito característico da pizza, sabe? Mas ele tem gosto de quê? Não sei. Tipo, não faço ideia. Geralmente eu vou nos lugares e eu quero, tipo, tentar entender o gostinho do molho, pra às vezes fazer em casa. Eu não faço ideia do que tem esse molho. Vamos ver se você... Ele é um pouco doce. Ele tem um pouco de gergelim. Se bem que aqui vai gergelim, então não sei. Mas é meio... É sedoso também, né? Putz. Mas... Não sei explicar o gosto também. É um mix de sabores. É, um mix. E esse aqui a gente pediu. É um carpaccio. Aí tem salmão, polvo e bieiras. Esse tá bonitão. É, e eu pedi com um adicional de molho pão. Você pode pedir ou com molho pão ou com azeite frufado. Molho pão é um molho... Hum... Acho que é limão, shoyu. É um molho bem cíclico. Se eu não me engano, é só shoyu e limão. Talvez vai mais alguma coisinha. Não sei, mas tá muito bom. Muito bom. A vieirinha aqui, ó. A vieirinha é crua. Ela é crua? Sim, eu prefiro... Eu prefiro assim. A vieira desmancha na boca, gente. E ela tem um gostinho meio... Meio adocicado assim, sabe? É. Se vocês nunca comeram, acho que... Não tem gosto de mar, não tem gosto de nada. Vale muito a pena. É muito boa. O que você vai provar agora, hein? Acho que pode ser... Ah, daqui. Eu quero que você experimente o... Isso aqui é um tartar. Eu pedi exatamente... Eu pedi pro Edu. Porque o Edu, ele ama um tartar. Amo. Ele é o rei do tartar. Deixa eu apoiar aqui na mesa. Só que assim, o... Ah, aqui é tartar, gente. Não é tartar, não. É ceviche. É ceviche. O Edu é o rei do ceviche. Falei errado. Mas assim, o ceviche de restaurante japonês é diferente do ceviche. Uhum. Que a gente encontra o verdadeiro, né? Tipo, no Peru e tal. Hum. É que aqui você consegue ver o frescor do peixe. Aí tem esses negócios amarelos em cima, sabe que dá um croquezinho? Sim. É um crisp de... Eu acho que é mandioca. Deixa eu ver aqui. É muito gostoso. É tipo... Crisp de batata. É um salmão temperado com crisp de batata. Tipo, ele não tem o gosto de um ceviche tipo peruana. Ele é um ceviche da moda japonesa. É a moda de rodízio japonês. A moda brasileira, né? Rodízio japonês brasileiro. É. Porque não tem isso no Japão, né? Acredito eu. Esse aqui... É muito bom. É um... É uma barriga de salmão maçaricada com azeite trufado. Nossa. Você falou que é trufado, aí só assim eu percebi. Eu senti o cheiro, mas não tá forte. É bem suave. Hum. Dá pra pedir uns 200 desse daqui. Dá. Nossa. Muito bom, né? Porque é ruim quando é um trufado que você come e fica pesado, assim. Tipo... Agora mostra aqui pra mim, ó. Aqui na outra câmera. Esse é bonitinho. Esse aí, gente, é... É uma folha de chissot. É um temporá, na verdade. Tempurá, ele é frito. É. É... E a chissot é uma erva, né? Que a gente viu uma erva... Sim. É uma folhinha. E aí é o Tempurá em cima. Uhum. É um tartar de salmão. Isso aqui deve ser muito bom, porque é crocante também. Tem meio que a mesma pegada do ceviche, porque tem um peixe, que é uma textura. E tem um croquezinho, que é outra textura. Eu gosto dessa mistura aí. Hummm. Nossa, vocês ouviram? É bom. Realmente, tá bem crocante. Ele já tava há um tempo aqui, né? Ele foi o primeiro a chegar, a gente tava esperando. Muito bom. Nossa, já tô ficando cheia, gente. Tem tanta coisa pra pedir ainda. Ó, a única coisa que a gente não pediu das entradas, eu vou mostrar aqui pra vocês, é essa flor de salmão, que é basicamente isso que a gente mostrou agora, né? Que era do azeite trufado com mirá. Ai, meu Deus do céu. Sai que você tá lá mostrando a sobremesa. Vocês vão ver as sobremesas depois. Esse foi o único que a gente não pediu. Nossa, eu quero mirá. Você pediu porque você não sabe o que ele quer? Tá vendo aí? Não tem foto. Não tem foto, mas é umas ervinhas parece, uns verdinhos aqui em cima. Não, na verdade eu não pedi, porque é muita coisa, gente. Porque senão a gente vai comer tudo, não. É um salmão maçaricado com mirá e shoyu. Mirá e cebolinha chinês. Então, esse foi o único que a gente não pediu. De resto, a gente pediu todas as entradas frias. É incrível como o Edu confia em mim. Porque assim, eu tô escolhendo tudo aqui e depois ele só pega e vai comer. É que eu não tenho tempo ruim pra comer, não. Tá chegando, eu tô comendo. É isso aí. Ó, eu pedi o nosso combinadinho, mas só pra mostrar pra vocês o que tem mais. Tem yakisoba, mas hoje eu não vou querer. Os temaki, esse foi o que a gente pediu. Aí tem temaki de atum, salmão, enfim. Tem vários sabores aqui. Eles são pequenininhos, né? Isso é bom no rodízio, porque aí você consegue comer mais. Aí tem sashimis. Assim, ó, o que é legal? Você escolhe por unidade. Então, tipo assim, você escolhe quantos sashimis você quer. Aham. Tipo assim, cara, eu só quero um sashimi. Assim, o Edu não gosta de sashimi de atum. Você pede um sashimi de atum. Isso é muito bom, né? Que vem com unidade mesmo, uma fatia, sabe? É. Aí, tipo assim, por exemplo, nigiri de salmão. Você pode pedir um. Às vezes o Edu não gosta e eu gosto. Ou vice-versa, vice-birsa, entendeu? Aí você monta aqui, ó. Então, eu já montei o nosso combinadinho. E vamos ver. Olha, eu... Coisa pra caramba, hein? Eu só montei. Eu não sei quanto que deu. Eu não sei quantas peças foram. Nossa. Eu só fui colocando o sashimi mais diferente. Entendeu, gente? Então assim, ó. Já deixa o like aí. Porque hoje a gente tá aqui, ó. Representa aqui pra mostrar pra vocês. Porque eu quero mostrar os mais diferentes. Eu até vi um que... Um negócio muito diferente que eu nunca comi. Eu já comei pela primeira vez aqui pra vocês. Tá ligado, irmão? Mano, você pediu mais coisa do que isso aqui? Porque, sério... Eu não lembro. Ele chegou dois... Aí foi assim, ah, dois tá bom, né? Aí chegou mais um. Aí chegou mais outro. Então, mano, não é possível. Sério, não é possível. Tem muita coisa aqui. Eu não lembro, gente. Mas, enfim. É que veio tudo separadinho, ó. Eu não lembro se eu pedi mais. Você lembra tudo que você pediu? Não. Não. Assim, olhando assim, eu sei o que é. Tá. Não lembro se eu pedi mais coisas do que isso. Mas esse aí eu pedi excepcionalmente pra você. Porque eu sei que você ama maracujá. Ele tá envenenado? Amor! Não, mas, ó. Pelo que eu estou vendo aqui, é um camarão. Em volta tem salmão. E tem algum molho ou... Maracujá. É, ó. Deixa eu mostrar aqui perto pra vocês, ó. É isso. Hum! Bom, hein? Mostra aqui, ó. Na outra câmera. Nossa, bonzinho. Tem. O maracujá tá com um cheirinho bem gostoso. É tipo... Vamos ver. É com aquele cheirinho de... Tipo, aquele... Aquele maracujá, né? Que a gente geralmente coloca na caqueirinha, né? Uhum. Tá bem cheiroso. Cara, eu adoro essas invenções. Se algum japonês vê isso, fala assim, mano, o que vocês estão inventando? É, desculpa por isso, mas ficou muito bom, né? Pode comer o outro. Eu pedi os dois pra você. Te amo. Nossa, muito gosto de esse. Aí, gente, pedi também hot roll, ó. Hot roll é um sushizinho empanado, frito. Eu amei doce, então... Achei gostoso, né? Ele tá crocante por fora. É, mas é muito arroz. É, eu também achei. Bastante arroz, ó. E tem esse aqui... Deixa eu até mostrar pra vocês. Eu achei que vem muito arroz, ó. Queria vir um pouquinho mais de peixe, né? Esse aqui é tipo um hot roll, ó. Só que ele é... Ele é... Envolto naquela massa de harumaki, né? Uhum. Que é o rolinho de queijo que a gente pediu. E em cima tem geléia de pimenta. E dentro tem salmão mesmo. Salmão grelhado. Bom. Mas é mais o gosto da geléia também, né? É. Prefiro hot roll tradicional. Tradicional, né? Também. E aí, gente, eu pedi um que eu gosto muito do nome. É esse aqui, ó. Qual é o nome? Esse aqui, ó. Enroladinho. É um Joe? Enroladinho cabeludo? Não. Chico César. Chico César? É. Chico César. Chico César mesmo? Da música? Não, eu não sei porque que chama Chico César. Não sei se quem inventou ele aqui foi o Chico César. Mas, enfim. Chico César manda bem. Eu acho que foi o Chico César que inventou. Uhum. Ele mandou muito bem nesse. Ele é um salmão masfaricado. Dentro tem arroz, cream cheese e couve frita. Couve frita dá um tchanã a mais, né? Sim. Vou até botar ela aqui em cima, ó. Vamos comer esse daqui pra mais um prato ficar livre, né? Tem que abrir espaço. O chico César é feito aqui em cima do hot roll pra dar um tchanã nele, ó. Eu gosto de botar uma salmizinha. Eu acho que não tem. O hot roll só tem essa opção. Porque geralmente tem aqueles hot rolls que tem um salmão em cima. É. Aqui não. Aqui só tem isso aqui de hot roll mesmo. Esse aqui e o outro na massa de harumaki que a gente pediu. Hum. Ó, vou falar pra vocês. Eu já tô bem satisfeito. A partir daqui, tudo que eu comer é gula. E pra mostrar pra vocês também. Hummm. Eu quero que você experimente esse sashimi diferentão, ó. Esse bem laranja. Que é o salmão selvagem do Alaska. Esse aqui, né? Do Alaska. Obrigado. Ele é bem laranjão mesmo. Ele é bem laranja. Sabe o que ele parece? Ele parece aquele salmão, é... Ó, vem a comparação aqui, ó. O YouTube, tá vendo? Não. Olha essa diferença aqui, ó. É bem grande, né? Ele é bem laranja, né? Uhum. Ele parece aqueles... Aquele salmão defumado, sabe? Quando você... Você compra, às vezes, até pronto, né? O cheiro é o mesmo. Eu já experimentei isso aí. Eu acho que você nunca experimentou. Viu o que você acha? Tem que ter um gosto bem mais forte. Uhum. Vou fazer uma comparação agora. As minhas comparações malucas. Lá vem. Sabe quando você tá cozinhando, aí você pega um caldo de quinoa com o dedo, joga na água, aí põe um pouquinho de caldo de quinoa no seu dedo, Aí você faz assim? Tem o mesmo gosto. Só que eu não sei que caldo de quinoa. Deve ser o de... De peixe. Não, não. Tem? De peixe? Caldo de quinoa. De frutos do mar? Não sei. Não, não. Mas é de carne. Ele tem esse... Talvez esse retro gosto, eu não sei explicar direito. Me grava aí. Mas tem. Tem uma couve aqui no negócio. Ai meu Deus, a Carol, gente. Tá, vai lá. Você já comeu isso daí aonde? Aqui. Ué, mas eu não comi? Não, nunca vim com as minhas vanilhas. Ah, entendi. O olhezinho das colhegas. Ele deixa um gosto bem mais forte na boca, como se fosse defumado mesmo. Sim. Ele tem um gosto mais de defumado. Uhum. Embora não... Não seja defumado. E, gente, a gente pediu um negócio muito diferente. Já vou comer ele pra vocês verem. Centola? É, centola. Ele é tipo um caranguejo, é isso? É, tipo, como se fosse um... Sabe o king crab? Caranguejão? É como se fosse isso. Mas não é exatamente king crab, sabe? Mas é tipo isso. Aí ele tá aqui em cima, né? Essa centola. Centola. Me lembra a palavra ceroula. Não sei por quê. Nossa. E aí em cima tem... Esses pontinhos pretos. Ovas. Ovas. Vamos ver. E se a centola é boa? Hum. Tem um gosto meio adocitado. Ah, então eu já vou provar. Não sei opinar. Tem um negócio de caranguejo. Mas é diferente. Mas é ruim? Não. Achei meio sem o gosto. Tipo um cani. Tipo, não é que nem um... Mas ele tem um gosto de... Ele tem um gosto meio ruim na boca no final. Uhum. Eu não gostei, não. Não, mas não é ruim. Ruim é isso que a gente já comeu. Aquilo era ruim. Aquilo é péssimo. Agora isso aqui não. Só tem um gosto mais esquisito. Eu vou aproveitar e comer um gostoso. Vou pegar um gostoso aqui pra gente já comer. Meu preferidinho da vida. Uramaki. Uramakizinho. Passar aqui. Gente, como que vocês... Ai, peraí. Como que vocês comem wasabi? Vocês passam assim em cima e mergulham no shoyu? Ou vocês pegam wasabi e fazem a mistureba igual a Whedon no shoyu? Eu faço a mistureba. E às vezes eu faço a mistureba e coloco um pouco de wasabi em cima. Esse daqui é muito bom. Esse daqui é só salmão e clove dentro. Simples. Muito bom. Tchau. Tchau. Vou pegar uma coisa pra vocês. Não aguento mais. Ué, você não quis pedir? Tudo. Deixa eu ver aqui o que eu pedi mais. Vai, sushi bem. Trabalha. Trabalha que a Carol chegou. Agora tem que comer tudo. Esse aqui é um sushi enrolado na selga. Na folha da selga com salmão grelhado e tem uns nachos em cima, ó. Nachos? Nachos. Crispy de nachos. Aqui, na outra câmera. Eu gosto muito de selga. Ups, eu não sou chegado. Pode comer os dois, viu? Fica à vontade. Não, não é bom. O que? Vai ter uma balada aqui depois? Não. E a selga é bem levinha. Ah, pode ficar à vontade, viu? Vou comer esse daqui. O que que é isso aqui em cima? Parece limão. Não. É um jou. Cadê? Jou de salmão com abacaxi. Abacaxi? Diferente, né? Acho que é até demais. Ah, você come com maracujá e abacaxi com a placa é diferente. Ó. Bonito ele é. Vou botar um shoyu aqui, né? Bonito ele é, mas... Não sei. Eu achei tropical demais. É porque assim, o abacaxi é bom e o peixe é bom. Tem print cheese também. Uhum. Mas não sei. Combinão pra mim. Talvez. O que mais tem pra nós aí? Então, eu pedi um atum do foie gras. Foie gras? É. Gente, eu sei que foie gras é uma iguaria assim, né? Bem diferente. Polêmica também. E bem polêmica também. Foie gras, ele é o fígado de pato, né? Uhum. E são poucos rodízios que tem foie gras. Aqui tem ovos, foie gras, né? Vieira. Tudo incluso. E você pode repetir, né? Porque tem às vezes alguns rodízios que tipo assim, fala que tá em conto. Mas só pode pedir uma vez. Então, aí pra mim já não é mais rodízio. Então, aqui tipo, se você quiser mesmo, só pedir vieira. Você pede sua vieira? Uhum. Então, isso aqui é bem legal, né? Eu gosto assim, de foie gras e gosto muito dessa terminação de atum com foie gras. Sim. Vamos ver se isso tá bom. Bom? Vou provar também. Aí também tem vieira aqui, né? Sushizinho de vieira. Sim. É verdade? Você passa só assim pra mim. Lhau, lhau, lhau. Come, eu não aguento mais não. Ué, vai, come. É que vieira vale muito a pena, né? Nossa, eu queria pedir mais um temaki do chef. Tô louco. Não, sorte que eu não pedi. Porque tem sobremesa. É verdade. Isso tá inclusa. Meu Deus do céu, o que mais você vai pedir? Sobremesa. Êêê! Harumaki, de banana com Nutella. Harumaki é o rolinho, gente. Harumaki de banana com Nutella, Harumaki de doce de leite ou banana flambada. Tá. Eu acho que eu vou querer Harumaki de doce de leite também. Eu também. Tá, então Harumaki de doce de leite. Aí você pode escolher com sorvete. Aí tem sorvete de chocolate belga, chocolate branco, creme. Eu vou querer o meu de chocolate branco. Creme crocante, frutas vermelhas e maracujá ou pistache. Aí dá pra pedir só o sorvete também. Hum. Vou falar uma coisa pra vocês, ó. Sobremesa, você pode pedir quantas vezes você quiser. Isso é muito bom, porque tem lugares que, tipo, só pode pedir um sorvete e tal. Aqui você pode pedir quantas vezes quiser, mas o Harumaki de doce de leite é muito mais gostoso que de Nutella e banana, né? Eu acho que das opções que tem é o sorvete de chocolate branco, ele é muito bom. E também esse Harumaki aí de doce de leite. E o sorvete de creme crocante também é muito gostoso. Bravíssimo. E isso que é legal desse rodízio, gente, porque você pede exatamente o que você quer. Então, tipo assim, você sai cheio, você sai satisfeito, mas, tipo, das coisas que você de fato quer comer. Hum, hum. E não, tipo assim, daquele monte de coisa que vem, você come pra não, né? Tipo, é... Sim. Eu curto o teto, mas pra comer porque tá incluso, entendeu? Pois é, e uma coisa que é um diferencial daqui, que apesar da gente estar satisfeito, a gente não está cheio. Tipo, não tá, tipo, ó... É, não tô, tipo, ó... Meu Deus do céu, eu vou explodir. É. Gente, realmente, assim, o rodízio aqui... A gente tá muito satisfeito. É, tem muita qualidade, é muito gostoso, tudo tá bem fresquinho, tá começando a chover, né? Acelera, fala aí. E o rodízio custa R$219,90 por pessoa. Um ano. Então, tem que fazer valer a pena. Tem. E a gente fez valer, né? A gente comeu pra caramba hoje, né? Não, a gente comeu muito. E o preço meio que... É que é difícil falar que se justificou, não, né? É pra nossa refeição do dia, a gente almojantou, né? Foi. Mas o lugar, ele é bonito, o atendimento também é muito bom. Os peixes estão frescos, a execução dos pratos também. Foi tudo 100%, né? Não tem o que falar. A não ser o começo lá. O harumaki de queijo, né? Esse aí só decepciona um pouquinho. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E agora partiu porque começou a garoar de novo. Tchau. Tchau, até a próxima.